Como vocês estão? Bom, neste vídeo aqui, a gente vai continuar aqui o nosso... nossa série aqui de Doom aqui, depois que a gente nossa Vamos continuar então aqui uma série do Doom aqui Aviso, temperatura do núcleo subindo. Bom, ali requer a coisa azul Bom, então vamos só matar esses idiotas aí Nossa Papapapapapa Vixi Vixi Aí, sopa o cara E agora tem um fingo da puta de escudo aí Nossa, meu microfone normal Mal tá bugando aí Por isso que eu tô narrando a parte aqui com Sony Vegas, porque a primeira parte desse vídeo pegou com o microfone normal mas agora eu tô usando um outro aqui no Vegas mesmo pra corrigir esse problema Então Vamos ver essa parte Corre que o cara vem pra cima agora Aí Pegar um cartão amarelo aqui E E E E agora vem um inimigo novo aí Pegar motosserra Esse daqui então é o Cavaleiro infernal Vamos ver Vamos ver Mais um inimigo bem chato aí Mais um cara de escudo Também Tudo vai se facilitar quando a gente pegar um lança-mísseis Ou um lança-foguete Pra matar ele E Também vai ficar muito mais fácil Mas o momento ainda já não pegou O jogo aqui tem boss também Chefões sim Só que a gente só enfrenta o primeiro chefe quando a gente pega praticamente todas as armas Aí Pronto O som bugado Vou entrar aqui dentro Então vamos ver o que tem aqui Alguns zumbis ali E apareceu um imp do nada Apesar do nome dos monstros serem traduzidos aqui Eu falo o nome original mesmo Porque Eu sou um jogador muito old player mesmo De Doom mesmo Eu jogava desde o primeiro que tinha O primeirão lá Então é óbvio que eu jogava Óbvio que eu já aprendi bem Até sobre Os monstros do game Então Vamos ver aqui Vom Volto pra cá Mais um Vamos descer mais A fundo ainda Aí saímos Nossa, esse som é clássico Somzinho de portas fechando Parece um cara de escudo E aqui do lado Tá o próximo ninho de sangue Vamos destruir ele depois Vamos Vamos lá então Não se preocupe se a narração antiga bugar com essa nova que eu tô fazendo Eu só deixei a primeira parte do vídeo onde a narração pegou mesmo E aqui infelizmente Que não Acabou não pegando Vamos matar todo mundo agora Que a gente destruiu O ninho de sangue Por isso que esses foguetinhos são muito bons Esses foguetinhos são foda Matar esse soldado aqui E agora os ímpes E agora vão pra cá Vão vim pra cá Vixi, vamo pra um ar Vixi, puta que pariu Puta Tem que rezar Tem que Tem que resetar Cair na lava Uma coisa meio chata desse jogo É quando você morre Ou quando você quer reiniciar um checkpoint Por que diabos tem que ter um loading Imagina Por que diabos Os jogos tem que carregar Pra você respawnar Quando você morre Ou quando Ou quando você Ou quando você vai reiniciar um checkpoint Imagina Uma coisa meio inútil isso Porque Porque imagina Tem jogo que não precisa disso Veja por exemplo Tem Last of Us Uncharted Aí cada vez que você morre no Uncharted Ou restaura um checkpoint Tipo Não precisa ter esse loading Meio demorado Assim Não sei porque Que a Bethesda Fez isso Se você for ver Mas Nada por ruim Não Porque o jogo Não é foda Vixi Um item ali Destruir mais Um ninho de sangue Aí Bom Nosso objetivo Do cartão amarelo Tá pra cá Vixi Sabia que aqui teria um Meta serra No cavaleiro infernal Aqui Uma arma boa mesmo Para enfrentar ele também Além dessa É a Rocker Launcher Também É o É a Bazuca É a melhor Que a gente vai pegar Mais pra frente E nós vamos pegar uma arma nova Ainda nessa parte Que é uma arma que eu uso muito também no modo online do game Se você for ver Eu uso muito ela Porque é uma arma muito rápida e muito boa também Por sinal No modo No modo Disparo mesmo Das rajadas Aqui tem uma cédula Argent Aqui Bom Dessa vez Vamos colocar No padrão munição Agora Pois Queremos aumentar Nossa munição Aqui O próximo Da cédula Argent Vai ser para Armadura E aqui Tem uma vida E aqui Tem uma arma nova Aqui Fuzil de plasma Essa arma É muito Da hora Se você for ver Essa arma É muito Foda Bom Então Antes de vir para cá Eu quero voltar Lá Onde tem O Lá Onde tem Aquele robozinho Lá Que você pode fazer O upgrade Das armas Vamos voltar Até lá Então Não é por Não é por Aqui Então é por Aqui Porque é meio Confuso Esse local É onde Tá tocando O alarme Aqui Vem aqui Outspens Meu Deus Aí Pronto Vamos equipar A bomba Aqui A Bomba Supressos Qual Que eu Equipo Aí É A Bomba Não Vou pegar Outra V Pegar Outra Mesmo Aí Já equipamos Aí Nosso Fuzil De plasma E agora Vamos Prosseguir Ah Não é por Aqui Não Não é por Aqui Não Meu Deus Eu fico Eu fico Muito Perdido Nesse Local Fico Perdido Demais Aqui É por Aqui É Se não No próximo Ninho De sangue Fica Pra Cá Vixe Saiu Mais Um Cavaleiro Aqui Ó Por Que Essa Arminha É Foda Mas Vou Trocar Ela Pra Pra Doze Usar Ela Só Em Outros Momentos Apenas Vão Lá Então Sobe Aqui É Ali Que Eu Tenho Que Ir Eu Tenho Uma Motosserra Aqui Ó Deixa Pegar Ela Aqui A Minha Motosserra Aqui Da Eu Já Pego Munição Ali Já Me Livro Do Cavaleiro Aqui É O Legal De Você Executar Alguém Com A Motosserra Que É Que Você Ganha Munição E Vida A Aos Bastantes Aqui Só Que A Munição É Bem Escassa Bom Vou Dar Então É Basicamente Já Deu Bastante Minutos Então Eu Vou Ter Que Encerrar Esse Vídeo Por Aqui Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Então Falou Pessoal Então Até Mais Então Mas Eu Quero Só Ver Ali Tá O Próximo Ninho De Sangue Mas Não É Exatamente Por Aqui Que Que Eu Entro Então Pessoal Esse Foi O Vídeo De Hoje Então Falou Pessoal Até O Próximo Vídeo Até Mais Fui E Até A Próximo